O Proconatal promove até o final deste mês um mutirão de negociação de dívidas. Eu vou conversar com o diretor de planejamento do órgão, Marcel Fernandes, para entender melhor como vai funcionar esse mutirão. Marcel, o mutirão começa esta semana e vai até o final do mês. Quem pode se beneficiar com essas negociações? Em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, que é datado no dia 15 de março, o Proconatal, em parceria com a Federação Brasileira dos Bancos, está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas de forma online a todo e qualquer consumidor que tenha alguma pendência financeira com algum banco, instituição financeira, e a plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma digital vinculada ao Ministério da Justiça, possui 160 instituições financeiras cadastradas para poder negociar o débito. Qualquer tipo de débito com instituição bancária pode ser negociado? O consumidor tem qualquer tipo de débito a ser negociado. Vai depender se essa dívida não está mais numa condição de cobrança de uma terceirizada. Então, se a dívida, o banco já passou para outra empresa de cobrança, não poderá entrar na negociação, mas o resto, todos estão disponíveis para o consumidor. Quem quer se beneficiar dessa negociação? O que deve fazer? O consumidor deve entrar na plataforma consumidor.gov.br, fazer o seu cadastro, credenciar a instituição financeira referida, e aí relata o seu problema, e a instituição financeira tem um prazo de 10 dias para dar uma resposta ao consumidor. E, feita essa proposta pela empresa, o consumidor tem um prazo de 20 dias para analisar a proposta. Lembrando que o índice de resolutividade da referida plataforma chega a 80%. Então, é uma ótima oportunidade ao consumidor renegociar a sua dívida, recuperar o crédito e também sair da situação de endividamento. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o diretor de planejamento do PROCONATAL, o Marcel Fernandes, sobre o mutirão de negociação de dívidas com instituições bancárias, que segue até o próximo dia 31 de março. Eu sou Simone Silva, fico por aqui para o Notícias da Câmara.